Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Adriana, sou do canal Arte Flor Bela e hoje eu venho convidar vocês a participarem do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Hoje eu vou estar no passo a passo de como fazer essa linda tiara. Se você quiser aprender, acompanhe o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 E a tiara já pronta, ela ficou assim. Amém. Coloquei também dentro do laço algumas pérolas e também na fita com espaço de dois dedos mais ou menos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um joinha para mim, deixe seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.